Boa tarde, pessoal. Como é que estão? Bom, pessoal, eu vou deixar a live gravada no meu canal do YouTube, então não precisem se preocupar, quem tiver precisando fazer outras coisas, fiquem tranquilos, tá bom? Vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube, ok? Ok? Estamos passando horas bem intensas, né? Vamos lá. Glória a Deus, né? Acho que as coisas estão caminhando. Eu ontem, né, li a decisão, essa decisão, ela saiu 13 e 20 da tarde. Eu já, eu estava com ela desde 13 e 27 e decidi aguardar, tá, decidi aguardar, porque assim, para mim, os advogados da GAS iam informar alguma coisa, porque era uma decisão, tá, importantíssima, entende? E eu fiquei na minha, né? Estava lá já analisando, lendo, fiquei quieto. Só que aí a imprensa bota, e a imprensa bota do jeito que eles querem, né? Hoje a repórter do SBT me ligou, só que o que eu falo não é o que eles querem colocar. Porque nós fomos vítimas do assodamento judicial, e não da GAS. Só que eles não querem colocar isso. Entende? Por isso que geralmente eu não sou entrevistado, ninguém quer me entrevistar. Então, tá aí, ó, estão botando aí, tá aí, tá passando, passou de manhã, vai pro que tá passando agora, tudo aquilo que a gente já sabe, e que não nos edifica em nada, tá? Não nos edificam em nada. Nós somos clientes. Então, na hora que eu li a decisão, né, o que eu quis? Eu quis colher as opiniões dos clientes, tá? Li todas as opiniões, falei com vários colegas, advogados, clientes, que pra mim o que importa neste momento, clientes, tá? Clientes, não falei com mais ninguém, só com advogados clientes, que estão sofrendo o mesmo problema, como eu. E fui coletando essas informações, várias informações divergentes, tudo, né? Várias pessoas entendendo que é um golpe que a juíza quer dar, várias pessoas, eu falei com muita gente aí nessas horas que se antecederam à comunicação que eu dei, né? Depois ocorreram várias lives após a minha, com várias opiniões, Estado Democrático de Direito, ok? Só que qual é a questão? Qual é o ponto? Na minha opinião, Ninguém se atentou para o fato que eu já tinha falado em alguns vídeos passados, quando a Polícia Federal me intimou, intimou o Wilson de Souza e intimou o Luiz Pontes, que o próprio doutor Guilherme tinha me falado assim, doutor, se o Gladysson pagasse a todo mundo, 80% dos problemas dele estariam resolvidos. Eu falei, poxa, que interessante. Mas foi vocês que bloquearam. Ele estava pagando a todo mundo. Então, na decisão que a doutora Rosália esquece 19 bilhões, pessoal, foi o que eu falei ontem, na live, isso aí se ajusta, os advogados conseguem ajustar, porque a prova cabal da dívida é pelo administrador judicial, que já está lá descrito 9 bilhões e pouco. Então, não há que se falar em 19 bilhões. Não há que se falar em 19 bilhões. A gente pode esquecer esse fato. Aí é um trabalho, dois advogados. Trabalho urgente. Trabalho urgente. O tempo de reflexão, o tempo de análise, já está há 13 meses. Agora é o tempo da ação. O tempo da ação. Esse é o tempo. Porque precisamos de uma solução. Muitos disseram assim, isso aí é para atrapalhar a campanha do Gladysson. Gente, você acha que a justiça ia deixar isso barato, gente? A gente não é criança. É claro que não ia deixar isso barato. Mas foi o que eu falei na live ontem. Está aí a grande oportunidade. Se o movimento que a GAS fizer for o movimento correto, porque não há que se falar, na minha interpretação, eu sou o maior crítico de botar a cara. Uma coisa é você criticar a doutora Rosária em grupo, sem assinatura. Gente, isso não vale. Outra coisa é você botar a carinha para criticar ela. Eu atravessei a fronteira esses dias. Você acha que eu não tenho medo de fazerem uma covardia comigo? É claro que eu tenho medo. Só que aí eu não sou covarde. E coragem é você fazer, mesmo tendo medo. Eu tenho medo. Então, criticar a doutora Rosária Guilherme e o GAECO, o Ministério Público Federal, em grupo sem assinatura, gente, isso não vale. Eu respeito muito o menino Tiago Farias. Conversei muito com ele hoje. Porque é o cara que está botando a cara. Eu falei para ele, eu respeito pessoas que botam a cara. Porque quem bota a cara toma o vento. E o vento não é legal. O vento machuca. Entende? Então, eu separo quem só critica em grupo e depois fala que não foi e quem critica ali, ó. E eu sou um grande crítico da doutora Rosária, falando o nome dela. A sodada, a sodada, descumpre o devido processo legal, tem um poder descomunal, está usando isso contra o povo. O poder, nós somos o povo. Só que na decisão dela, na decisão dela, para mim, ela disse o seguinte, paga que está tudo certo. Ué, paga que está tudo certo. Esquece 19 bilhões, gente. Esquece. Estou falando paga. Paga, deposita. Deposita que está tudo certo. Ué, mas a GAS sempre depositou para a gente. Então, não tem crime? Então, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram, então? Porque se ele pagar, como o doutor Guilherme me falou, e como a doutora Rosária agora escreveu, então, não tem crime. Então, às vezes, a gente precisa tirar essa coisa de, ah, isso é perseguição. Não, às vezes, a gente precisa analisar todo o histórico da Operação Criptos. Ela prendeu todo mundo, bloqueou tudo, e agora está dizendo assim, não, se pagar está tudo certo. Se pagar está tudo certo. Pô, mas como? Isso é uma loucura. Porque estava pagando. Entende, pessoal? Então, é para atrapalhar a campanha? Sim. Foi um cheque mate que se tentou dar? Também. Só que agora, a gente vai ficar com essa narrativa, ou a gente, né? Os advogados é que têm que fazer isso. Mas nós somos propositivos. Estamos aqui propondo. Nós somos a parte interessada. Porque o dinheiro é nosso. Ok? Nós somos a parte interessada. Dinheiro suado, trabalhado e honesto. Amém? Nosso. O administrador judicial, da recuperação judicial, que a própria GAS colocou, já falou. São nove bilhões e pouco. Então, esquece dezenove. Os advogados conseguem ajustar isso aí. Ah, vamos recorrer para não ter que depositar nada. Eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal. Minha opinião. Ah. Quando o Gladysson me chamou em Jericenó, eu já sabia para que que era. É para eu apoiar ele na campanha. Só que para eu apoiar ele na campanha, ele fez alguns compromissos comigo. Tenho dinheiro para pagar todo mundo. Quinta vez que ele me falou. Não fui eu que mandei matar o Pessano e que mandei dar um tiro no Nilsin. Aqui vai a minha solidariedade para a família do Pessano. Que a justiça seja feita. Só que eu sou advogado. Artigo 5º, inciso 57. Princípio da não culpabilidade. Presunção da inocência. Para que qualquer pessoa esteja condenada por um crime, precisa-se de uma ação penal condenatória transitada em julgado. E isso não existe até o momento. Então, artigo 5º, inciso 57. Mas, aqui vai a minha solidariedade para a família do Pessano. E eu torço para que a justiça seja feita porque eu tenho um filho de quase 19 anos, que foi a idade que ele foi assassinado. e eu quero que se descubra quem foi o autor. Doa a quem doer. Esse assassinato tem que ser descoberto. E aqui vai também a minha solidariedade para o Nilsinho, que está me devendo, que eu sou cliente da BTC. Mas, não é por causa disso que eu torço para ele estar na situação que ele está. Ele não merecia aquele tiro. E eu quero que seja descoberto o autor. Mas, eu sou o advogado. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Princípio da não culpabilidade. Presunção da inocência. Precisa-se de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Enquanto não tiver, o artigo 5º, inciso 57, está valendo. Mas, aqui vai a minha solidariedade para a família do Nilsinho e para o Nilsinho, que está realmente numa situação de que ele, hoje, é uma pessoa que não tem os movimentos, está numa situação complicada. Então, voltando à questão dos valores. Primeiro, eu entendo que a doutora Rosália já disse na decisão que não tem crime. É só ele pagar que está tudo bem. Só que ele já pagava. O que reforça o assodamento gritante que houve nessa Operação Criptos? O que reforça totalmente a injustiça, ilegalidade que aconteceu? O que reforça a responsabilidade da União em nos ressarcir dos meses que a gente ficou sem receber? Mas isso é uma coisa para o futuro. Agora, a nossa concentração é receber esse nosso dinheiro e, quiçá, a empresa voltar a funcionar. Se isso vai atrapalhar a campanha, não é meu foco. Eu quero que o Gladysson seja eleito porque ele está sendo injustiçado. Sim, porque ele não tem uma sentença penal condenatória transitada e julgado contra ele. O Vicente está sendo injustiçado junto com a Andrimar, com a Larissa, que já, Larissa e Andrimar, já tinham mandado de prisão expedido desde o 29 de 11 de 2021. E isso não foi observado. Elas caíram numa arapuca. os mandados de prisão depois foram expedidos por Vicente e por João em uma armadilha judicial. Mas a Andrimar e a Larissa têm que ser verificados melhor. Alguém errou. Alguém errou. Mas vamos voltar. Quando eu fui lá falar com o Gladysson e ele falou isso tudo e ele fez esse compromisso comigo eu não me vi em outra situação a não ser apoiá-lo. Muita gente fala Jefferson recebeu dinheiro. Irmão, nós somos medidos pela régua daquele que nos mede. A pessoa fala que eu recebi porque ela receberia. Eu não tenho essa preocupação. Aqui eu estou pelos clientes que não têm voz, pelo meu dinheiro, pelo dinheiro da minha esposa, do meu escritório, dos meus amigos. Então, estou nem aí mesmo se vai falar que eu recebi se eu não recebi. Eu não me vi em outra situação. Apoio o Gladysson, continuo, estou examinando qual vai ser a atitude que a GAS vai tomar. Eu sou advogado há duas décadas. Eu sei quando uma atitude é procrastinatória ou quando uma atitude é para o bem dos clientes. Eu sei. Eu sei. E eu estou de olho nisso. Porque, assim, a hora chegou. É questão de ajustes, acordos, sentar com o Ministério Público, mas tem que ser dado passos a favor dos clientes. Dia 25 do 8 fomos com uma unidade total com o apoio total para a Frente da Justiça Federal e exigimos que ela entregasse o dinheiro para a Quinta Vara Empresarial. Ela, na decisão, já vinculou já vinculou a Quinta Vara Empresarial como a gente pediu. Ela se omitiu no dinheiro que está preso. ela tem que falar. É o dinheiro que está preso também tem que ir junto. Ela tem que falar. Os advogados da GAS têm que provocar ela a falar. Porque não é para ficar nada na Justiça Federal. Isso eu estou falando fatos agora. Ainda tem um conflito de competência tramitando, mas estamos analisando os dados que temos hoje. Não podemos fazer previsões futuras. O que temos hoje? uma autorização de depósito e transferência para a quinta vara empresarial em uma recuperação judicial distribuída pela própria GAS. Então assim, opa, eu que sou o maior crítico público da Rosália, eu não estou vendo como uma armadilha para ficar com o nosso dinheiro. eu não enxergo assim, eu não enxergo assim, porque já houve uma vinculação para quinta vara. Já houve vinculação, está na decisão, está escrito, está registrado. Então é bater lá e pelos protocolos de cooperação do CNJ e direto para a conta da quinta vara empresarial na ação que a GAS distribuiu com o administrador judicial que a GAS concordou que ficasse, que é o escritório dos Iveitas. Então que muita gente está falando, os Iveitas vão ficar com o nosso dinheiro. A GAS está escrito, gente, está escrito, está escrito, tá? A GAS falando, gostaríamos que mantivesse o doutor Sérgio Iveita como administrador judicial, está escrito, ação protocolada pela GAS, está lá, então a gente não pode dizer, a gente não pode ser injusto, tá? A doutora doutor Guilherme com o Gaea, com o Ministério Federal. Assodado. Beleza. Só que agora tem uma decisão, 19 bilhões, esquece. Isso aí não é isso. Tal qual eles nem sabem, porque o RIF foi de 38 bilhões, ela corta na metade, baseada em que? Pelo que ela quis, cortar na metade? Entende? Agora os advogados vêm com uma prova cabal, ó, administrador judicial, recuperação, é isso aqui, nove, um exemplo. Beleza? Esse é o valor. Muita gente pergunta, por que que não manda depositar direto na vara empresarial? Ela não pode fazer isso. Ela tem que mandar para ela, para ela transferir. Entende? Então, a gente também não pode ser muito, né? Não, mas ela vai ficar com nosso dinheiro. Cara, calma, calma, tem uma vinculação, a vinculação é clara, os advogados da GAS podem ajustar isso, ajustar, só que isso tem que ter celeridade. A gente não pode esperar o envelopinho da publicação abrir tacitamente depois de dez dias. Não podemos. Quem tem fome tem pressa, eu estou falando aqui para os que não tem voz. O Gladson, com isso, pode ser o cara mais votado do Estado do Rio. Vai depender da movimentação. Vai depender da movimentação, do que vai acontecer. Eu já tinha uma reunião com ele combinada, com o Gladson, depois que eu voltasse do meu curso. Só que agora, eu não vou ser antiético. Mesmo que eu já estou combinado com ele, eu poderia ter ido ontem, hoje, não, não, eu vou esperar os advogados constituídos irem lá. Fazer as primeiras movimentações. Depois eu vou porque eu já estou combinado com ele. Só que, cara, não dá mais. Não dá mais. Recorrer para não depositar nada, eu, cliente, não aceito. Porque a GAS entrou com a recuperação judicial. judicial. E isso é a opinião de vários advogados. Olha, tá aí, entrou com a recuperação, declara que tem o dinheiro, a juíza deu essa abertura, as outras restrições de direito são iguais a todos os outros, né, são assim, excessivos, tá, excessivos, mas são iguais a todos os outros. o Gleidson, a única coisa diferente para o Gleidson foi a questão do dinheiro. A questão do dinheiro. A imprensa tá, ó, arrebentando, falando que ele não vai pagar, que ele já falou que não vai pagar. E aí, gente, isso é bom ou ruim para a campanha dele? A imprensa tá falando que ele não vai pagar. O que que nós clientes temos que falar? Que ele vai pagar. E como que os clientes vão falar que ele vai pagar? Dependendo do que os advogados vão fazer no processo. Eu tô com o processo aberto aqui. Tá aqui. O que que os advogados vão fazer? 24 horas já se passaram. São 1h52. A decisão saiu 1h20 de ontem. 24 horas. Entende? Tem um filme, tem um filme, que eu, assim, eu, 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 eu pensei nesse filme, eu pensei, ah, não vou falar não, mas vou falar. É um filme de comédia que se chama Eu os declaro marido e Leori. Né? Filme muito engraçado. Serré do começo ao fim, com Adam Sandley, que eles foram dar golpe na prefeitura, né? Eles casaram, não, não são LGBTs, mas casaram para dar um golpe de pensão, de plano de saúde. só que um cara lá, um doutor Guilhermo lá da vida, desconfiou e foi para cima deles e teve o julgamento, né? E o pessoal começou a ficar a favor deles, falando que o cara era discriminado, era discriminação, discriminação com os homossexuais, que não sei o que, e aquilo, aquilo. No final, esse doutor Guilhermo lá do filme, falou assim, pô, já que vocês são casados, deem um beijo. Aí eles, não, mas isso é contra meus direitos, fere os meus direitos, tal, a própria advogada falou, tal, e o pessoal começou a beija, 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 a advogada deles virou para eles e falou assim, gente, acaba com isso. Entende, pessoal, às vezes a gente tem que acabar com isso, analisar os advogados e ir lá, ajustar passos favoráveis, mostrar que tem, tem, pô, excelência, eu vou fazer, mas me solta, como é que eu vou entrar pagar todo mundo preso? Não tem, não tem internet em gericinó, beleza, os advogados ajustam isso, me solta, ah, mas tem preventiva da, das outras justiças, a juíza federal pode soltar ele, pode soltar ele com determinação de pagamento, ela pode fazer qualquer coisa, muitos advogados falaram, ela não pode transferir o dinheiro, lembra? Ela não pode transferir o dinheiro para a vara empresarial, o que ela mandou fazer? Olha aí, é o que eu digo sobre os advinhos, ela pode fazer o que ela quiser, um juiz federal tem um poder descomunal, juiz, juiz faz o que quer, não precisa estar na lei, por isso que a gente vive essa bagunça, porque o juiz faz o que quer, a polícia faz o que quer, o Ministério Público Federal faz o que quer, às vezes eles se bicam, tá aí, Ministério Público e Polícia Civil do Rio, aí tá uma bagunça danada entre eles, às vezes a briga acontece entre eles, prenderam o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, semana passada, candidato a deputado federal, tá aí, tá aí, o juiz pode fazer o que quiser, mandou transferir pra quinta vara empresarial contra a opinião de vários, falava que ela não ia fazer isso, então, tem como sentar com ela e ajustar a soltura do Gladson, sim, pro Gladson ser solto, pra fazer esses procedimentos, ela pode dar data, pode, ela pode, ela pode, ela pode botar ele do lado dela pra ele fazer as operações, então, não tem essa que tem os mandados de preventiva daqui, não, ela pode, ela pode, se ela quiser, ela pode, e é o único, aí, a gente tem que ser justo, o Gladson não tem o que fazer de lá, não, isso é verdade, preso, ele tem que ser solto, bota, que seja, bota do lado dela lá, fala pra, doutora Rosália, chama ele aí pro seu lado, aí pro gabinete, bota ele no gabinete, dá um computador pra ele, fala assim, tá aí Gladson, fica aí, pede um lanche no iFood pra ele, tá aí, resolve isso aí pros clientes, tudo bem, não são 19, é 9 que os advogados falaram, tá aí, bota que eu vou mandar lá pra quinta vara que vocês que entraram, entende gente, dá pra ajustar, o que não pode mais é procrastinar, isso não vamos aceitar, eu apoio o Gladson pra deputado federal, o Luiz Pontes pra estadual, irmão de luta, que tá aí com a gente, ó, quero que o Vicente ganhe, também, mas eu não vou aceitar procrastinação no processo que em primeiro lugar tá os clientes, em primeiro lugar tá os clientes, então, o movimento tem que ser pró-cliente, mas que dá pra fazer tudo, porque a juíza pode fazer o que ela quiser e ela mostrou isso na decisão dela, ela pode fazer o que ela quiser, o poder é ilimitado, e nós advogados não podemos abaixar a cabeça pra juiz, a Constituição é clara que não existe hierarquia, nós não baixamos a cabeça pra juiz, pra ministério, pra polícia, pra ninguém, nós temos que ter isso, não tem esse negócio de trabalhar, deixar o juiz quietinho pra ele não se aborrecer, não tem isso não, não tem isso não, juiz tem que julgar com a lei, não é com o humor dele na hora, a gente tem que ir pra dentro, então, dá pra ajustar, tá, ontem eu até eu equivocadamente falei que estava com o doutor Davi, não está, eu até já pedi desculpas publicamente, está com o doutor Felipe Prats, que eu tenho certeza que não estaria em mãos melhores, porque ele é criminalista, parceria com o doutor Ciro, que é criminalista, com o doutor André, que é criminalista, os caras são criminalistas, pô, acho que o doutor Ciro estava aí no congresso lá de doutorado, de não sei o que, entendeu? Os caras, pô, é porque eles não estão mais na defesa aí, mas o cara que tem doutorado e não sei o que, solta até uma penada, tá entendendo? Então, o negócio agora é celeridade, celeridade, movimentos pró-clientes, tá, e não podemos mais pensar que esse negócio, que essa decisão é pra tomar o nosso dinheiro e ficar com dinheiro, não é gente, não é, porque saindo da federal e indo pra estadual, aí o negócio é com a recuperação, aí a gente mede pra lá e a briga continua na federal, e a gente junto brigando junto, o que não pode ter é movimentos procrastinatórios, isso a gente não vai aceitar, e vai ser um tiro no pé da campanha do Gladys, aí vai ser um tiro no pé, vai ser um tiro no pé, tá, eu acho também que é o momento do administrador judicial vira público, tá na hora, tá, tá na hora, eu vou até, não sei como é que isso chega pra ele, mas tá na hora já do administrador judicial vira público e se pronunciar, tá, se foi pra atrapalhar a campanha, como muita gente falou, cara, vamos transformar esse limão em uma limonada, vai depender das nossas atitudes, ficar choramingando, não vai funcionar, a imprensa tá bombardeando, a imprensa tá bombardeando, cabe a nós o contraponto, mas quem vai dar o primeiro passo, o processo, o que que vai ser peticionado no processo e quando, não é só o que, é quando, quando, todo mundo já tem um conhecimento enorme desse processo, enorme, enorme, tá, então, conhecimento demais, ok, eu tenho certeza absoluta, tá, que eu até tô espantado de não ter tido nenhum pronunciamento até agora, que os advogados vão ter que se pronunciar sobre isso, tá, vão ter que, vão ter que se pronunciar, porque a gente precisa disso, tá, mas eu acho que a decisão de ontem deu uma movimentada positiva, positiva pra uma possível solução, positiva, agora vai depender de como que isso vai ser feito, tá, e quando isso vai ser feito, os clientes aqui, nós, precisamos disso urgente, urgente, e, mais uma vez, o protesto do dia 25 do 8 funcionou, a doutora Rosália nos escutou e mandou transferir, os advogados agora só tem que ver que ela não falou do dinheiro que tá preso lá, ela tem que transferir tudo, não ficar com nada, zero, é isso que tem que acontecer, tá, então, pessoal, vamos seguir, ok, vamos lá, vamos partir pra dentro, eu vou deixar gravado aqui no meu canal do YouTube pra quem não assistiu, tá, vamos lá, advogados da GAS, vambora, tá, que os clientes estão esperando, somos os detentores do direito ao dinheiro, tá, queremos a empresa de volta, sim, mas agora já é um passo, muita gente com a geladeira vazia, então, vamos lá, vamos seguir, tá, Deus abençoe a todos, um grande abraço, tchau, 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 Obrigado.